A vida ofereceu ao jornalista Carlos Batalha uma experiência rara de juventude Que foi dada a poucos brasileiros Morando em Salvador, onde nasceu Vivendo na ladeira do Paiva, o limite entre os bairros Barbalho e Caixa d'água Batalha pôde conviver com Gilberto Gil Que costumava frequentar o bairro do Barbalho antes da fama Porque ali tinha alguns familiares Estava começando a fazer música Andava com o seu violão e sentava no muro da residência da sua família Para cantar e dedilhar Batalha estudou no colégio Antônio Vieira Onde se fez amigo de Rodrigo Veloso Irmão de Caetano Veloso e de Maria Betânia E várias vezes foi estudar E virar noite de estudos Quando estava concluindo o ensino médio Na casa de Dona Canu A matriarca dos Veloso Conviveu com Maria Betânia Conviveu com Raul Seixas Conviveu com os grandes tropicalistas da música brasileira Que naquele momento Estavam se iniciando musicalmente Na cidade de Salvador É dessas e de outras experiências suas Enriquecedoras Vividas na cidade de Salvador Que nos fala neste vídeo O jornalista Carlos Batalha Vamos acompanhar A narrativa Do radialista que se transformou em cidadão Sergipano Eu mais ou menos Eu já falei o momento negativo Que foi o período exato De seis anos Meu pai e minha mãe desempregados Não, seis anos não Diminuiu um pouco Quatro anos e pouco Exatamente de 64 Quando veio a revolução em 31 de março Até 68 Meados de 68 Porque Como meu pai desempregado Como eu lhe disse A vida dele tinha sido bancário e político Ele não sabia fazer outra coisa Não encontrava portas abertas Até que encontrava Mas depois vinha uma perseguição Vinha isso, vinha aquilo Só pulando um pouquinho o tempo No tempo, depois eu volto Para você ver como são as coisas Em 1984 Praticamente acabando o regime ditatorial Final do governo Figueiredo Meu pai já O que eu digo aqui na sequência Chefe do INSS Ele chegou A chefe do INSS Aí ele foi tomar Posse Como presidente da associação Dos fiscais do INSS Eu já morando aí na Caju e tudo tal Saio daqui E vou para a posse dele Como eu saí atrasado Eu já fui direto Para a associação Onde seria a posse Cheguei lá por volta A posse estava marcado para 17 Eu cheguei quase 18 Não existia celular ainda E meu pai Nada de chegar Minha mãe já com minhas irmãs Aquela preocupação Cadê daqui a pouco Quase 19 horas E meu pai chega Quando ele ia saindo de casa Que tirou o carro Que deu, repito Em 84 O jipão do exército Fechou ele atrás Aí ele Poxa, por quê? Aí desceu O militar E disse O senhor O senhor Fizia de batalha O senhor está tomando Um posse hoje Assim, assim, assim Ele disse Ah, tudo bem Olha, o senhor pode Vim dirigindo No seu carro O senhor vai nos acompanhar Para prestar depoimento Na sexta região militar Aí ele Mas Por quê? Ele disse Não, é só o problema De... Você sabe que existia O SNI Que sabia a vida De todo mundo Né E aí Ele foi Prestar esse falecimento Chegou lá O oficial Que o entrevistou Apenas perguntou Não Nós sabemos Se o senhor teve passado Assim, assim, assado Qual é a sua ideologia Política hoje Aí ele disse Minha mulher Meus filhos E meus neves Não tenho ideologia Política nenhuma Tal, 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 tal E foi liberado Então você vê O que é O que é Era Alguns sofrimentos Então ele teve Esse sofrimento De encontrar As portas fechadas Minha mãe Sustentando A família Graças a Deus Só existia A época De fábrica De brinquedo A Estrela E Na Baixa do Sapateiro Que era O grande comércio De Salvador Existiam lojas Que vendiam Pedaços de boneca Perna Braço Cabeça Eu ia com a minha mãe Pegávamos o ônibus Eu ia com a minha mãe Minha mãe Fazia aquela Sacola de compras Pra moldar em casa Pra fazer bonecos Ao mesmo tempo Ela comprava os tecidos Pra ir costurar E tal E vender Pra ajudar a família Fazia bolo E doce Pra vender Eu Eu Sem vergonha Pelo contrário Ajudava a minha mãe A confeitar os bolos Com aquelas Aquelas luvas Com aquela Glace Ou glacê Como queira Ajudando minha mãe A confeitar E quando chegava Com uma freguesa Pra pegar uma Compoteira de doce Minha mãe Vai comprar Era uma Beleza Uma vez eu tive um castigo Jorge Com essa história de doce É porque Como Raimundo Luiz Que é um grande Nosso grande amigo Que já falou aqui Ele dizia Não, não era Raimundo Luiz Parece que era O Elton Elias Que dizia Um assunto puxa o outro Aí eu olhei pra Compoteira de doce E me lembrei do fato Uma vez eu tomei-lhe uma surra Eu fui obrigado A comer uma Compoteira de doce Toda Tomei-lhe uma surra E bebi um vidro De leite De magnésio Que era pra não fazer mal Vê que história Porque Minha mãe Foi Vender Chegou a freguesa Quando a freguesa abriu Que olhou Eu falei O doce tá azedo Porque Eu tinha ido lá Coloquei os dedos E tal Aí minha mãe fez outro doce E ficou de espreita Eu burramente fui lá Só que aí eu já não fui mais com o dedo Fui com a colher Mas de qualquer maneira Era o crime configurado Meu amigo Uma dúzia de bolo Comia capoteira de doce inteira E um vidro de magnésio Pra não fazer mal Então Tudo isso São registros Desse período De dificuldades Nossa Aí meu pai Resolveu voltar Aos estudos Ele tinha O Ginásio E aí ele foi fazer Não Não era ginásio Ele tinha o curso técnico De contabilidade Aí ele Foi fazer A faculdade Na fundação Visconde de Cairu Nunca me esqueço Formou-se Três anos depois Quatro anos depois E minha mãe Que era Minha mãe também É formada em contabilidade Eu me lembro Em 66 67 Tudo isso Pra ajudar O sustento da família Pelo menos Uma vez por ano Na declaração De imposto de renda Eu digo Hoje eu brinco Com meu contador Com os contadores Que eu conheço Eu digo Trabalhar hoje é fácil demais Pra fazer contabilidade Dos outros declarar Imposto de renda Que tá tudo salvo ali Eles não Chegavam com aqueles livros Pra escriturar Aquelas máquinas Bora Varavam A madrugada Até que Em 1968 Antônio Carlos Magalhães O velho Cabeça branca Em 67 Assumiu a prefeitura De Salvador E fez aquela revolução A administração Revolucionária E aí Em 68 Ele bateu Na porta Lá de casa E ele Que tinha sido Adversário político De meu pai E foi Oferecer O emprego Pra minha mãe Meu pai Não queria aceitar Por orgulho Mas terminou Aceitando E minha mãe Aposentou-se Entre prefeitura E câmara Minha mãe foi Chefe de gabinete Dia 100 E um detalhe A cabeça Do velho Em 2001 Você está lembrado Do episódio Do painel Que fez com que ele Se afastasse Do senado Aí eu pedi Ao falecido Inesquecível João Alves Filho Que conseguisse Agendar Uma entrevista Com ele Que eu gostaria Ele ia a Salvador Fazer entrevista Com ele Pra TV Cidade Porque tinha Também aquela história Que Zé Eduardo Dutra O nosso senador Que estaria envolvido Também Aquela E eu fui pra lá Jorge E eu Que já o admirava Como baiano 90% dos baianos Admiram O velho ACM Pela Pela garra Que ele tinha Pelo amor Pela defesa Intransigente Da Bahia E aí Eu fui pra entrevistá-lo Quando eu cheguei lá Você vê como ele era É A CETEM Na série do Correio da Bahia O jornal de propriedade dele Até hoje Da família E Volta das 17 horas Ele chegou A secretária dele fez O senador Chegou E se o senador chegou Eu fiquei esperando Uma hora Aí chega Popó Que tinha acabado De ser campeão mundial Eu aproveitei Eu tava com o cinegrafista Do lado e tudo Fiz a entrevista Com o Popó E tal E ele demorou Pode chegar na sala Aí eu cheguei pra secretária E ele Minha filha Você disse que ele chegou Então É porque o senador Vem aqui duas vezes por semana E ele sai de porta em porta Falando com todo mundo Disso ele abre a porta Quando ele abre a porta Aí pergunta pra secretária Quem havia chegado primeiro Se eu ou Popó Aí ele olha Popó Faz assim Ó meu campeão O jornalista De Sergipe Chegou primeiro Vou atender ele primeiro Eu disse Não senador Eu não tenho cinturão nenhum Tenho medalha nenhuma O senhor vai atender ele E tal E ele atendeu Popó Primeiro E depois me atendeu Eu fiz a entrevista A excelente entrevista Que eu tenho fotos Tudo Quando termina a entrevista Ele faz assim Como é seu sobrenome mesmo? Aí eu disse Carlos Batalha Ele fez batalha No início da década de 60 Eu tive um opositor Ferrenho Um homem duro Chamado Batalha E depois a esposa dele Uma lourinha Terminou sendo minha secretária Eu disse O senhor está se referindo A Vicente Batalha E a Nélia Batalha Meus pais Ele não é possível Aí me deu um abraço E tal Então a partir daí De 68 A vida começou A pegar Um novo ritmo Minha mãe na câmara E em 69 Você lembra daquele Episódio Que muita gente pensou Que era o nosso João Alves aqui Aquele deputado federal João Alves Ficou conhecido como Anãozinho da loteria Que ele ganhou 300 vezes Na loteria Meu pai era muito amigo Do irmão dele Cícero Alves de Almeida Porque o nome dele Era João Alves de Almeida Que era deputado estadual E aí o Cícero Alves de Almeida Levou meu pai Ao irmão E o irmão Conseguiu A nomeação de meu pai Para o INSS Que não era INSS ainda Era IAP IAPC IAPB IAPTEC Então a partir daí A nossa vida começou A mudar Então os momentos De agruras ruins E os momentos Que começaram a ser bons O bairro Evoluiu Evoluiu muito Evoluiu muito Né Mas aquela época Como eu disse Não tinha saneamento Não tinha calçamento Não tinha nada Mas tinha sabe o que Era uma região muito cheia Talvez isso tenha inspirado Meu pai De hortas Você lembra Hoje eu não vejo horta Em lugar nenhum Então era aquele negócio bonito Aquelas hortas bonitas Alface Coentro e tal Aquelas coisas todas E tal E através daquelas hortas E sítios É que eu vivi a infância São João Meu amigo Chegava o mês de março Eu e alguns amigos Nós começávamos A fazer balões Balões Eu nunca Ter balão estrela Balão charuto Eu nunca aprendi a fazer esses balões Mas balão Balão de seis folhas Eu fazia quatro, cinco Por dia Quando chegava março Quando chegava Era 150 balões por mês Quando chegava março Ou junho São João A gente tinha 500 600 700 balões E passávamos o mês todo Soltando balão Era uma maravilha Guerra de mamona A nossa violência era essa Guerra de mamona Que você conhece bem Como baleadeira Que Salvador chama-se Badog A gente botava Aquele óculos de mergulho De criança Para não bater no olho E aí O pau quebrava Joga a bola Como eu lhe disse Nós tínhamos Quatro campos No entorno O do Leônico Que era um time de futebol Profissional E quando não treinava Liberava para a gente No fundo No fundo da casa do Coronel Nivaldo Tinha um outro campo Que seria hoje O que se fala O futebol de sete Que era um campeão pequeno Lá em cima Tinha uma escola Que era Existe até hoje Escola Parque Que foi a escola Modelo Considerada escola Modelo Do Nordeste A época Inclusive Concursos profissionalizantes Aquelas coisas todas Então a escola Tinha piscina Tinha quadras E tal E ao final de semana Abria para A população E voltando ao São João Quando chegava em abril Nós começávamos a ensaiar Eu já fui Eu estava conversando Com o nosso amigo Elton Coelho Elton Coelho Participava de concursos De quadrilha E tal Então esse era O meu bairro Agora tinha um detalhe Meu pai E minha mãe Agora recentemente Na semana santa Eu perguntei a ela Minha mãe Como é que vocês Conseguiam Sustentar a gente Cinco filhos Em escolas particulares Jorge Carvalho E das melhores escolas Eu estudei No Antônio Vieira Que até hoje É considerado Um dos melhores Colégios de Salvador Colégio de Padre Minhas irmãs Em Colégio de Freiras No Convento de Esterro Depois nas Sacramentinas Né Então nós estudávamos Nesses Nesses Colégios E aí O que é que acontecia Só Estudava rico Aí nós tínhamos Vergonha Tanto eu Como minhas irmãs De dizer que moravam Qual o nome do bairro Caixa d'água A gente achava Que era um negócio de pobre Na nossa cabeça Aí tinha um bairro Mais ou menos Próximo Que era o Barbalho Onde tinha Tinha não Tem até hoje O Instituto Normal Né Escola Normal O Quartel Do Barbalho Onde lá sofreu Muita gente Inclusive Membros daqui Já me disseram Elton Mangueira E Companhia Limitada Ficaram presos lá E aí Quando perguntavam Você mora onde? Aí eu dizia Sabe o Barbalho? Ah mora no Barbalho Não Não é bem assim não Aí você vai Beste Ladeiria E eu nunca dizia Nem minhas irmãs Nós nunca dizíamos Caixa d'água Dizíamos Ladeira do Paiva Mas era Maravilhoso E tal Era realmente Sensacional E aí tinha orgulho Dizia Foi meu pai Que assaltou lá E tal Aquela coisa toda Salvador Salvador era romântica Demais Então quando Digo Alguns amigos Hoje Principalmente os mais jovens Que por exemplo Conheci Sentei E bebi Eu mais novo Claro Mais novo mesmo Gilberto Gil Moraes Moreira Betânia Algumas pessoas Eu acho que não acredito Né Porque Mas essa era a vida nossa Em Salvador Era lugar comum Você encontrar Essa turma E meu pai tinha uma coisa Meu pai tinha dois ditados Que eu gravei Para a minha vida Diga-me com quem andas Que eu te direi Quem é Ou então Quem com porco se mistura Farelo come Então eu procurava Sempre me chegar Aos bons Essa turma Aí Gilberto Gil Não Gilberto Gil Porque eu morava Na ladeira do Paiva Na esquina Na rua Agripiniano de Barros Tinha uns familiares De Gilberto Gil E Gilberto Gil Quando estava na Bahia Porque depois de 68 Ele Foi embora Tal Caetano Aquela turma toda Mas ele normalmente E dia de domingo Eu acabei de falar Domingo Ele gostava de chegar lá Com violão Com a muretazinha baixa Assim Sentava Ficava tocando violão Foi quando eu conheci Gilberto Gil Foi a época Que surgiram os festivais Aquela coisa toda Raul Seixas E E Isso para não falar Dos mais novos Betânia Como é que eu conheci Rodrigo Que é O irmão Caçula Dela De Caetano Muito amigo De Amorosa Inclusive Ele já confirmou Para ela Essas histórias Ele era Um dos meus amigos E Nós tínhamos Como colega Falecido Já Jaime Pai Mendoza Filho de uma mulher De Pai Mendoza E Alguns outros E Aquela época Tinha muito professor Dizendo Junta a turma Fazer trabalho Para casa Não sei o que Não sei o que Aí nós escolhíamos Duas casas Sempre Para ir Eu chego a me emocionar Quando me lembro Para irmos estudar A casa de Jaime Pai Mendoza Que era No Morro Ipiranga Uma mansão Extraordinária Mas sabe para que A geladeira Sempre abastecida Filho de Mané Pai Mendoza Aí eu Tomo 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 Tome Come 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 Ou então Na casa De Rodrigo Casa de Dona Canor No bairro Tororó Porque a gente Adorava comer As cocadas Os doces de leite Doces de banana Que ela fazia E um fato Interessante A turma Que chegava lá Sempre os mesmos Eu Jaime Ana Maria Eider Que é procurador Do estado Jorge do amor divino Rodrigo Eram essas turmas Essa turma E aí Às vezes Caetano Já começava a ter nome Betânia ainda não Aí Betânia chegava Normalmente Fim de tarde Pegava as almofadas Jogava no chão E começava a cantar A delirar o violão Aí Dona Canor Vinha de lá Beta Os meninos Estão estudando Beta São passagens Extraordinárias Que a gente tem De vida Então na época De infância De adolescência Quem recordar É viver Né Jorge Tchau